Chega de falar de águas Chega de falar de águas Drogas, festas, minas, nights, girls Estúdio, tudo e jóias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir, já tô com saudade demais Chega de falar de águas Drogas, festas, minas, nights, girls Estúdio, tudo e jóias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Eu juro que eu queria ter uma máquina do tempo Voltar pra quando ainda tinha sentimentos Hoje eu não tenho mais Ontem bom que cê não vem Outro show que cê não vai E a fama subiu a cabeça, agora eu percebi Que o preço pago foi não ter você aqui Eu sinto a sua falta, mas não quero assumir Só de pensar nisso, dá vontade de sumir Foi daí que eu fugi E eu tentei melhorar, mas só me perdi Apaga esse back, joga fora esse lead E eu não quero mais, resolve, dá pra mim Chega de falar de águas Drogas, festas, minas, noites, girls Estúdio, tudo e jóias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedi, já tô com saudades demais Chega de falar de águas Drogas, festas, minas, noites, girls Estúdio, tudo e jóias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedi, já tô com saudades demais Pare de falar de águas Nem me despedi, já tô com saudades demais Nem me despedi, já tô com saudades demais